Joga a bruceta pra mim, joga a bruceta pra mim, joga a bruceta pra ele O bode da Kiki, vai te tacar o cacete O bode da Kiki, vai te tacar o cacete Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mulher daquele jeito, hoje é troco gostoso de tifanha Vai surra de pau na piranha Surra de pau na piranha É piru nela, é piru nela, é piru nela, é piru nela, é piru nela Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Um carinha que mora logo ali Cadela